Música Somente a pessoa que eu estou tocando agora, somente a pessoa que eu estou tocando agora do seu lado direito, agora sim, você vai ver o coelhinho da Páscoa, que é muito fofinho você vai querer abraçar, porque ele é muito fofinho somente a pessoa que eu estou tocando agora, quando olhar para o seu lado direito, vai ver o coelhinho da Páscoa é muito fofinho, você vai querer abraçar e somente a pessoa que eu estou tocando agora, somente a pessoa que eu estou tocando agora vai ficar totalmente muda, não vai conseguir falar, tudo o que eu quero perguntar para você você sabe responder, mas não sabe falar, você sabe responder, mas não consegue falar E aqui, tudo beleza? Ah, mas não tenho Já tinha visto de perto ou não? Não Desse tamanho? Não Não, né? É fofinho? É? Quem que é? Quem é que você é? São suas amigas aqui? É, como que ela chama? Mas você sabe o nome dela E é, como que é? Você tem que escrever da Páscoa, por favor? Não Vou dar um abraço, né? Fofinho Vou dar um abraço... Pode dar um abraço... Vou dar um abraço, né? Vou dar um abraço boatinho Fofinha É... é a... Mas quando toca se você consegue falar agora Quem que ela é? A Fernanda É, tá vendo? E ela é? E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1... Turma!